Com batatas tenho jeito Eu faço tudo na cozinha até assar o leitão Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Frito bifes com manteiga Corro, pois ponho limão Mas também choro que me farto Com a cebola na mão Mas também choro que me farto Com a cebola na mão Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Eu vou abrir, vou abrir um restaurante Dedicar-me a aprender a cozinhar Não vou contar meus segredos Vão ficar a chupar nos dedos Invento grandes receitas Bratos, 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 bratos 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 Bratos, 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 bratos Bratos, 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 bratos Bratos, 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 bratos 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 Bratos, bratos Bratos, bratos, bratos Eu vou abrir, vou abrir um restaurante, dedicar-me a aprender a cozinhar, não vou contar meus segredos, vão ficar a chupar nos dedos. Eu vou abrir, vou abrir um restaurante, dedicar-me a aprender a cozinhar, não vou contar meus segredos, vão ficar a chupar nos dedos. Não vou contar meus segredos, vão ficar a chupar nos dedos. Eu vou abrir um restaurante, dedicar-me a aprender a cozinhar, não vou contar meus segredos. É um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho, nós temos anos sobre isso, mas é uma alcunha de família que já vem há muitos, muitos, muitos anos atrás. E sabes onde é que começou? Da tua família. Da minha família e do meu irmão? Sim. Atenção. Pega, das aves. Claro. Atenção. Mas estão a pensar em quê? Calma. Estaria eu a pensar o quê? Ah, não sei, não sei, não sei. É verdadeiro. Olha, e eles fazem jus ao nome, as aves, porque eles passam a vida a voar. Eles já vêm de outros agrupamentos musicais, não é? E agora resolveram unir-se e criar este projeto. Fiz a proposta ao meu irmão. Com licença, porque isto parecem pegas aqui à frente. Bem, bem, bem. Só um bocadinho. Ninguém vos vê a cara, dá-me licença. Quem é que fez a proposta? Foi eu que fiz a proposta a eles. E foi engraçado que foi... E disseste assim, ou aceitas ou aceitas? Não, 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 por acaso foi bastante engraçado, porque após 5 minutos de lhe fazer a proposta, tivemos um acidente, capotámos... É verdade, é verdade. E olha, saímos... Ele sustou-se tanto. Caramba. Acapotámos 4 vezes na autoestrada. Foi um início brutal mesmo. Meu Deus, mas estão cá para contar a história. Não, não, é sério. Mas isto é mesmo real. Eu fiz a proposta, estava-nos de carro, tivemos assim o acidente e depois acalmou ali um bocadinho e depois... Pois acredito, acalmou um bocadinho. Vamos. Tanto remoliço, não é? É verdade, é verdade. Não, mas foi engraçado e hoje estamos aqui, temos uma equipa fantástica a trabalhar connosco e estamos prontos para as festas e rumarias e... Bom, essa intenção vocês pelo menos têm. Obrigado. Os temas são originais vossos? Sim, 90% são originais nossos. Isto é uma parceria de família, formámos um triângulo, as letras são todas da minha mãe, a música é toda minha e ele interpreta. E eu faço o encaixe de tudo e canto. Exatamente. É a quadratura do circo. É. 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 É.